22 anos de cadeia, com 6 ele está na rua, com 6 anos ele está na rua, porque o bandido vagabundo ele tem muitos direitos, a lei dá muitos benefícios para o vagabundo, para eu e você homem de bem, zero, zero, agora se ele estivesse lá na Indonésia, na Indonésia ele seria, ele receberia uma pena mais pesada, por exemplo, Se esta merda pega em mim, eu enfio ela no seu sovaco, cabra safado, vem cá toalha podre, vem cá, traga a sua toalha que é a sua marca, viu, não faça graça não, o cara ganha fama com a marca, não é, ganha fama com uma marca, agora quer abandonar, Eu não quero abandonar não Bote aqui, aqui é a sua capa Ah, não acredito não É, é a sua marca, vamos lá, Samurai, você é o carrasco e ele é o tarado da criança, ele abusou, estuprou a enteada dele, atenção isso aí, sabe que é culpa isso? Você sabe quem tem culpa nisso aí? O que é que acontece muito nas casas é o rodízio de padrasto, rodízio de padrasto, eu digo a você Todo dia moça, ninguém é obrigado a viver sozinha pro resto da vida não, agora eu levar um homem pra dentro de casa, com uma filha, com um filho, pra um cara que Ah, fica assim, você vai ser, neste momento, vai ser castigado, vai, 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 vai ser castigado Samurai, quando eu disser já, você vai castrar ele É, 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 olha pra frente, mostre a reza Não usa mesmo, né filho, né, então Você foi condenado, olha pra frente, eu vou dar, eu sou juiz, eu vou dar a sentença agora Você está na Indonésia, você, tira a mão da frente, tira a mão da frente Deixa ele Seu toalha podre Olha pra frente O senhor foi condenado por ter, por ter abusado de uma criança, de estuprar uma criança A perder o pinto em praça pública Samurai A cunha De novo, não ficou legal Olha pra frente Samurai A cunha Samurai Samurai Só mais uma Samurai Valendo, rapaz, não sai do lugar não Ele que vai me fazer, vai tacar um negócio em mim aqui Deixe comigo, isso aqui é tudo inseto, é tudo cênico Cênico? É, e você é cênico, vai Samurai Se você se mover mais uma vez Segura aqui o carrasco aqui do outro lado aqui, vai Samurai Deixa eu mostrar como é que faz Não, não, não Samurai Fique É melhor amarrar o Samurai Você quer o Samurai, o que é que eu vou fazer? Bota a capa dele, bota a capa dele Bota a, ajuda a, ajuda a, ajuda a, ajuda a, ajuda a capa dele Amarra a capa dele Amarra a capa dele Não Amarre Vem pra cá Vem rapaz, o tempo tá passando E o povo espera uma besteira dela Mas me diga mesmo Bora Por favor, né Samurai A sentença Samurai Eu não me mexei Eu vou ficar olhando pra você Samurai Samurai Não, não, parou Tá bom, sai Parou Não, 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 não